O mundo todo ficou contaminado. Tudo que está em televisões e coisas tais é alguma bobagem vulgar e suja, e você tenta seguir esse padrão. Não quer seguir o exemplo de Jesus? Não lhe permitirá? Não dará ouvidos à sua palavra? Não quer fazer estas coisas que são certas? Quantos aqui honestamente dirão que sabem que não tem o Espírito Santo? Olham para si no espelho e sabem que não tem. Sabem, eles simplesmente olham para a sua própria vida e a maneira que agem, não porque você pertença à igreja. Eu pertenço a metodista, batista, presa, eu... Isso está bem, não estou dizendo nada contra isso, mas estou lhe perguntando, você conhece a Cristo Jesus? Ele está vivendo em você? Se está, ele se identificará aí. Se está aí, ele com certeza se dará a conhecer. Você não pode ocultá-lo. Ele se sobressai. Se inscreva-se no canal.